Fala pessoal, finalmente chegou o meu esquadro de precisão da Vaicon de 300mm, vem nossa cola simples, dentro, vem numa caixinha embalada, bora dar uma olhada. Deixa eu ler aqui com vocês, Vaicon, um esquadro de precisão de 300mm, ou seja, 30cm, é feito em alumínio, cortado sem falhas pela Vaicon na sua máquina CNC, marcado com precisão e alinhado no ângulo correto, vamos verificar, desenho reto, com linhas paralelas mais precisas, mais rápido do que você imagina, ótimo, estável e propaganda, vamos abrir aqui e ver o que tem aqui dentro. Caixinha simples, outro plástico, esse cara gosta de Durex. Vem muito bem embalado, vem um papelãozinho, vem uma chave Allen, mais uma né, eu já tenho umas 15.000, vem protegido num forãozinho e olha ele aqui. Rapaz, outra coisa não viu, mas o bicho é bem acabado, você sente que é firme mesmo. Vamos lá, deixa eu mostrar porque que eu comprei ele, principalmente foi por causa desses furinhos aqui, ou seja, eles vem marcando os furos a cada 1mm de tal forma que você consegue colocar o lápis dentro e fazer a marcação em paralelo. A segunda é porque ele é feito de alumínio, então eu tenho aqui por exemplo, esse aqui por enquanto é minha referência de esquadro, é um Starrett, eu tenho esse aqui há uns 15 anos e ele é de aço, na verdade veja que curioso, Starrett, esse aqui tem, é ele fala 350 porque é 35 dentro e ele diz aqui ó, aço inoxidável, bem perto de onde está enferrujando, é ironia do destino. Esse aqui é de alumínio anodizado, então eu espero que não tenha essa dor de cabeça ou se tiver menor. Esse aqui ele tem 30cm, então é mais compacto trabalhar em áreas pequenas, esse aqui é muito grande, então às vezes quando você está com peça pequena fazendo linhas curtas isso aqui incomoda. Vamos ver algumas medidas dele, 2mm, 30mm, 14,5mm, aqui meu pagmetro não chega, 17cm aqui, 31cm. Ele tem umas marcações que começam a medir a partir dessa base, ou seja, para quando você encostar na peça, ele vai marcando aqui e ele também tem a mesma marcação para cá quando mede de dentro, o que eu gostei é que ele é métrico dos dois lados, ele é totalmente métrico, métrico aqui, métrico aqui, então não tem problema de você quando virar a peça, ela ficar em imperial, ela é sempre métrica, isso é bom para a gente, né? Então vamos fazer alguns testes com ele. Primeiro teste, o mais óbvio, é ver se ele está no esquadro em relação ao Starret. Tem um joguinho de nada aqui, dá para ouvir? Como se tivesse décimo de milímetro nesse sentido, deixa eu ver do outro lado, do outro lado não tem, o problema é saber, o problema está no meu Starret ou o problema está nele? aqui tem uma folguinha em relação ao, aqui, para isso que serve isso aqui, para a gente regular o bicho. agora ele joga aqui embaixo, que é o suficiente para eu encostar aqui, fazendo isso em pé facilita. Pronto, regulado, agora sem jogo nenhum, tanto aqui, quanto aqui. Eu vou pegar um pedaço de LDF, que é um pedaço que já foi cortado na madeireira. Os caras tem uma máquina lá, que custa mais do que meio rim, então se isso aqui estiver até no esquadro em relação a esse corte, para mim já é suficiente. Parece correto. O que que acontece? Me incomoda muito o Starret que você coloca na peça e isso aqui cai. Então ele sempre levanta e você perde a referência aqui na hora de fazer uma marcação, tanto para um lado, como para o outro. Eu comprei esse cara aqui, mas isso aqui é meio bruto, isso aqui é mais para carpintaria. Por mais que ele tenha um apoio total, você não consegue fazer uma linha decente aqui do lado, porque isso aqui é alto e ele tem esses dentezinhos aqui, ó. Todo dentado. Então o bom de ter um esquadro de verdade é para poder você conseguir garantir fazer uma linha totalmente reta. é outra coisa, comparo as duas. Esse aqui ele cai e esse aqui ele fica, mas a linha sai ruim. Esse aqui é o melhor dos dois mundos, porque não só ele é um pouco mais compacto, como ele tem essa aba aqui. Então essa aba ela se apoia na peça, ela não precisa, ela se apoia sozinha, ela não fica caindo. Então isso é muito prático. Vamos dar uma olhada aqui e fazer um teste rápido de precisão. Então encostando aqui, supondo que isso aqui seja completamente reto. Ok, ainda precisa de uma regulada. Pode perceber que a linha ela se junta um pouco aqui. Então vou fazer uns testes até isso aqui ficar preciso. Uma das curiosidades que eu tinha era em relação ao tamanho desse furo, porque tem alguns esquadros desse que o furo é cônico. Então você só consegue usar de um lado, você não consegue usar do outro porque no outro lado é chato e aqui tem um cone para colocar o pincel. Só que isso aqui me parece ser completamente reto. Deixa eu dar uma checada. Tem um milímetro. Então significa que se eu estiver usando ponta 09, não encaixa. Entretanto, se eu tiver uma ponta 0,7, entra. 0,7 vai. 09, não. E para fazer a linha é muito simples. Basta você colocar aqui e marcar o quanto você quer, tipo 9,5 cm. Marcou aqui. Nossa, que maravilha. Sonhei com esse momento. Olha aí. Vamos checar a distância aqui, a precisão da distância. Essa é uma trena que eu confio, da Irving. 9,5 cm. Certinho. Tanto aqui, quanto aqui no final. Bom, depois de muito trabalho eu consegui regular ele aqui. Eu fui testando para ver se as linhas se juntavam. Esse primeiro teste aqui, que é onde eu devo estar apontando, pode ver que a linha fecha no final. Os outros não. Os outros já ficaram tudo ok. A distância visualmente, pelo menos, ele já bate. O que é muito pouco. Isso é décimo de milímetro em 30 cm. Ou seja, eu considero que é preciso o suficiente. O que eu fiz só foi regular para chegar no meu nível de exigência. Então, se você for comprar um, saiba que você vai enfrentar isso. É diferente daqueles da Woodpecker's ou da... Eu acho que a Craig também deve ter. Mas isso aqui custa uma fração de um Woodpecker's. E a qualidade me parece ser um excepcional. Eu compraria outro. Inclusive, agora eu estou pensando em comprar outros da Veico, dessa linha. Bom, e se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, dê o joinha, aquela mendigagem de sempre. E se você quer algum produto específico, deixa aqui nos comentários. Um abraço.